Olá, começa agora mais um Em Dia com a Saúde, um espaço para entrevistas com informação de qualidade. O programa é uma parceria da TV Ufima com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Hoje vamos falar sobre Mielo Meningocele. Se você nunca ouviu falar, já adianto que está associada à gravidez. Que tal continuar assistindo ao nosso programa e ficar em dia com a saúde? No Brasil, um caso de Mielo Meningocele é registrado a cada mil nascimentos. Antes, a doença tinha uma taxa de mortalidade mais elevada. Com o avanço da ciência, a situação é um pouco melhor. Mas a doença ainda pode desencadear a hidrocefalia e a perda de funções motoras nas crianças. Para sabermos sobre causas e tratamentos, eu converso agora com o neurocirurgião Euler Sawaya. Seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde, doutor. Obrigado. Obrigado pelo convite. Mielo Meningocele, uma palavra difícil de pronunciar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa doença e explicasse para a gente. É uma palavra difícil, mas não é tão complicado de entender. A Mielo Meningocele é uma malformação congênita. Essas crianças já nascem com uma malformação neurológica, em que há uma malformação da coluna vertebral e da medula, principalmente na região lombar dessas crianças, causando, como você citou, uma série de consequências ao longo da vida dessas crianças. E tem alguma coisa externa? Acontece dentro apenas do corpinho da criança? Ou algo fica exposto também? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa anatomia dessa doença. Como é uma doença congênita, há uma malformação ao longo do desenvolvimento fetal da criança. E tem o risco de você nascer com a exposição, ou seja, estar em contato com aquela malformação com o meio ambiente. Então, tem o risco de infecção e outras complicações, especialmente de ordem motora, ao longo da vida dessa criança. Eu fiz algumas pesquisas, andando estudando um pouquinho para conversar direitinho com o doutor. Eu vi umas ilustrações, umas fotos. Parece um abaulamento nas costas. Por que esse abaulamento acaba acontecendo? Fica a coluna e esse redondinho. O que é esse abaulamento? Anatomicamente, a medula está dentro de uma estrutura óssea, que são as vértebras. Durante o desenvolvimento embriológico, essas vértebras têm uma dificuldade de fechamento e a medula acaba abaulando na região posterior da medula, abaulando a pele. Então, você tem aquela visão de que há um abaulamento. Na verdade, as vértebras mal formadas não cobrem a medula que está dentro e você acaba tendo aquela exposição na pele. Então, a coluna de uma criança que não tem a mielo, ela é retinha, digamos assim. E aí, a criança que já tem a mielo, ela tem uma bolinha, tem uma coluna e aí uma bolinha. É como se a malformação da vértebra não garantisse a proteção da medula e a medula ficar exposta e abaulada. Esse abaulamento e exposição, principalmente durante a gravidez e mesmo depois do nascimento, fazem com que você tenha processos infecciosos e inflamação do sistema nervoso central, acarretando essa série de complicações na criança. Isso acontece não só, digamos assim, no final da coluna, mas isso pode acontecer durante toda a coluna? O mais comum e o mais comum de nós vermos é localizado na região lombar. Só que isso pode aparecer em qualquer momento do trajeto do sistema nervoso central ao longo de toda a medula. É uma doença séria, né? E qual a causa, doutor? Uma das principais causas que a gente sabe é a questão nutricional, principalmente a reposição de folato num período pré-gestacional. Mas nós sabemos que há uma série de outros fatores, principalmente de ordem socioeconômica, com nível de escolaridade e até mesmo outras questões nutricionais, principalmente essa questão de ordem socioeconômica, aquelas mulheres que não têm acesso a um pré-natal bem feito. Então, acabam se colocando em risco, principalmente de infecções no período pré-natal. Também está associada a questão de se preparar antes da gravidez, né? Nós falamos que o ideal para que a gente evite a mielo-migocele é que todas as gravidezes fossem planejadas. Obviamente, fazendo-se um pré-natal de forma adequada e se avaliando os riscos e benefícios de uma gravidez. O fato é que muitas dessas gravidezes não são planejadas, não recebem um acompanhamento pré-natal adequado, muito menos uma coisa extremamente importante, que é a reposição de folato até três meses antes de engravidar. Então, o planejamento para a gravidez e a reposição de folato, principalmente no período pré-gestacional, levaria a uma redução drástica no número de malformações neurológicas, em especial da mielo-migocele. Mas não é a importância de ter um pré-natal bem feito, né? Com certeza. O pré-natal bem feito e, antes de tudo, qualquer mulher em período fértil terá acesso a um acompanhamento médico adequado. A mielo-migocele, ela provoca deficiências motoras na criança? Ela afeta principalmente essa parte? Então, como nós temos uma malformação neurológica e essa parte da medula está exposta, ela, ao longo do desenvolvimento gestacional da criança e mesmo depois do parto, faz com que principalmente as partes motoras do sistema nervoso sejam afetadas. Mas nós temos uma outra complicação que é a hidrocefalia, que é muito comum estar associada à mielo-migocele. A hidrocefalia seria aquele líquido na cabeça, aquela água? É o acúmulo, como popularmente nós conhecemos, é que é o aumento do perímetro cefálico em crianças, em que há um acúmulo de líquor, que é um líquido que nós temos circulando no cérebro, que faz com que a criança tenha outras complicações. Uma delas, no período do pós-parto, é o aumento do perímetro cefálico. Doutor, uma doença que afeta a parte motora ou pode estar associada à hidrocefalia, você falou também, antes da gente começar o programa, questões da bexiga, né? Então tem uma complicação bastante abrangente. Como descobrir a mielo? Qual o exame essa mãe precisa passar dentro do pré-natal para descobrir? O ideal seria que nós não deixássemos com que a doença se desenvolvesse, fazendo um acompanhamento pré-natal adequado e uma reposição, principalmente, de folato adequada. O fato é que depois de diagnosticado, e como é que você diagnostica? Através de um pré-natal com a utilização do ultrassom. Normalmente, por volta de 17, 18 semanas do período gestacional, você consegue identificar alterações na medula ou mesmo no perímetro cefálico da criança pelo ultrassom pré-natal. E a partir daquilo, você consegue fazer um diagnóstico. Resumindo até então a nossa conversa, seria um pré-natal bem feito, uma preparação para uma gravidez adequada, tomando folato, né? Porque tem uma condição de evitar essa doença de mais de 80%, né? Fazendo essa prevenção tomando folato. Isso. Algumas pesquisas dizem que você fazendo a reposição adequada de folato, ofertando isso para a mulher no período fértil, você tem diminuição de quase 80% no risco de ter mielomeningocele. Então, nós temos aí uma causa evitável. Obviamente que há componentes genéticos familiares que você não consegue driblar, né? A gente disse que a gente não consegue resolver. Porém, 80% dos casos a gente conseguiria resolver, ou seja, não resolver, mas fazer com que a criança não desenvolvesse isso fazendo o pré-natal adequado e as orientações adequadas à mamãe. Por isso, tão importante. Eu costumo dizer que uma mãe que descobre que tem alguma alteração neurológica durante a gravidez, no caso do feto, ela precisa também fazer um acompanhamento com o neurocirurgião, não somente com o obstetra dela, né? O tratamento para a doença não é um tratamento muito simples, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Depois de diagnosticada a mielomeningocele como uma malformação e uma exposição daquela estrutura medular, o tratamento da mielomeningocele é um tratamento cirúrgico. O que nós preconizamos? Que isso seja feito o mais rápido possível no pós-parto. A criança nasceu de 24 a 48 horas, ela recebe o tratamento cirúrgico. Aí algumas mães perguntam, mas minha criança é tão pequenininha, acabou de nascer. O ideal é que a gente proteja essa medula, resolva o problema daquela exposição medular no pós-parto. Há alguns outros colegas e alguns outros serviços no Brasil em que já está se pensando no que a gente chama de cirurgia fetal, que você faz o tratamento intraútero, né? Então, mas, obviamente que para o tratamento intraútero, ou seja, nós operamos a criança ainda dentro do útero da mãe, existem critérios bem estabelecidos, porque também não é algo tão simples de você fazer. Então, o tratamento ele é cirúrgico. Depois que a complicação foi instalada, nós precisamos tentar resolver aquela malformação, evitando que a criança desenvolva outras complicações, principalmente infecção no pós-parto. E o seu neurocirurgião faz exatamente essa cirurgia nos pequenos, nessas mamães, e é uma cirurgia delicada, ela requer um cuidado, uma preparação específica para ela? Requer uma equipe neurocirúrgica adequada, com um neurocirurgião que consiga fazer o procedimento, mas mais do que isso, precisa-se de uma equipe multiprofissional para a gente fazer a reabilitação dessa criança. Então, uma equipe multiprofissional, ela entra como um fator-chave em tudo isso. Nós estávamos conversando aqui que até um acompanhamento psicológico da mãe que se depara durante um pré-natal com o filho dela, apresentando já uma doença que tem o risco de desenvolver sequelas principalmente motoras. Então, esse acompanhamento multiprofissional é extremamente importante. Não somente a cirurgia. A cirurgia evita as infecções, evita as complicações mais sérias naquele momento. Mas ao longo da vida, essa criança que vai, obviamente, se desenvolver para ser um adulto jovem, um adolescente, ele precisa ter um outro suporte que não somente a cirurgia daquele momento. Não só em relação a essa doença, mas em relação a toda gravidez, né? A mãe, ela precisa ser enxergada, ela precisa de atenção. Eu estou muito interessantes até agora na nossa conversa, mas nós vamos para um pequeno intervalo. É só o tempo de você convidar alguém para vir assistir o Em Dia com a Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos do nosso intervalo. Muita coisa interessante foi falada no primeiro bloco. Então, continuamos aqui com o doutor Euler Sawaia, neurocirurgião. Nós estamos falando sobre mielomilingocele. Nome difícil, mas eu já estou sabendo pronunciar. Doutor, eu queria que você falasse sobre a questão da cirurgia, né? Continuasse falando para a gente. Ela produz cura ou ela dá mais qualidade de vida para essa criança operada? Como a gente tinha comentado, por ser uma malformação congênita, a criança nasce com a malformação. O que a gente faz no procedimento cirúrgico é evitar mais complicações. Curada das complicações da mielomilingocele, ela não vai estar curada. Ela vai estar curada de ter complicações por conta de que você tem uma exposição do sistema nervoso central. O sistema nervoso central está exposto por aquele abaulamento que a gente falou. Então, aquela pequena camada de pele, às vezes, não tem nem a camada de pele. Você tem a medula exposta. Ela fica exposta ao meio ambiente, ao líquido amniótico durante toda a gravidez. Então, a gente tem que proteger. Então, a cirurgia, ela basicamente consiste em nós protegermos a medula. A gente coloca a medula novamente para o local onde ela deveria estar e nós fechamos a pele protegendo ela. Só que as complicações, elas já estão instaladas. A gente tenta minimizar essas complicações, dando uma abordagem inicial mais rápida possível e encaminhando a criança para a reabilitação quanto antes. Porque a questão motora e principalmente o controle, no que nós chamamos controle esfinteriano, mas o controle miccional, ele precisa ser ajudado quanto antes. Então, uma equipe multiprofissional precisa acompanhar essa criança. Isso é realmente importante. O procedimento cirúrgico a gente faz, mas logo em seguida a equipe multiprofissional, ela entra como um fator primordial para que você tenha uma evolução boa e que a gente minimize o máximo possível as complicações de uma malformação congênita. É uma fisioterapia física, né? É uma fisioterapia física, né? Das partes maisinho, da perna, mas também tem uma fisioterapia para bexiga, para o controle urinário. Fortalecimento muscular da criança, adequações. Muitas dessas crianças evoluem com deste motor em membros inferiores. Então, há necessidade ao longo da primeira infância de uma adaptação para a cadeira de roda, de todo esse fortalecimento muscular e adaptação dessa criança para uma vida que é um pouco diferente de uma criança que nasce saudável. Então, o acompanhamento multiprofissional é extremamente importante. Mas esse acompanhamento, ele pode contribuir, de repente, para essa criança começar a andar? Tem um diagnóstico de que ela não vai andar de forma alguma ou ela tem condições? Ao longo do desenvolvimento, a gente consegue mensurar quais serão os déficits que essa criança irá ter. Então, nós temos crianças que evoluem um pouco pior quando a malformação é muito maior, muito mais ampla, ou mesmo crianças que evoluem bem. Então, a gente tem esse leque de possibilidades. E essa equipe multidisciplinar que você falou, está presente também no diagnóstico, na abordagem da família, da mãe, principalmente? Como a gente falou, no pré-natal, não somente a abordagem do pré-natal pelo obstetra, mas uma abordagem multiprofissional. Uma vez que você diagnostica a mielo-minigocele no ultrassom pré-natal, já é necessário que tenha uma abordagem multiprofissional. A gente fala que a abordagem com um acompanhamento de ordem emocional e psíquica é extremamente importante, porque é uma mãe colocada numa situação em que ela está carregando consigo um filho que talvez tenha problemas durante o parto. É uma cirurgia delicada. Ela é feita pelo SUS também? Sim, nos hospitais que têm a referência dessas patologias são feitas pelo SUS e também feitas nos hospitais particulares. Precisa também de um carinho do próprio SUS, da sociedade, para ampliar esse tratamento, ampliar essa assistência. Eu acho que qualquer tipo assistencial, principalmente para os grupos relacionados às malformações, precisa ser ampliado. Nós temos cada vez mais as doenças sendo diagnosticadas e há necessidade de você expandir esse leque de opções para a população, de ela ter acesso, principalmente a ter acesso a um pré-natal bem feito, adequado. E não somente a assistência durante o parto, mas ter um pré-natal bem feito. Há uma predominância, Damielo, em meninos, meninas? Tem uma associação? As pesquisas se apresentam mais em meninos, mas não só falando de coisas ruins, mas também falando de coisas boas. Ao longo do tempo, devido a uma série de leis em que você tenta fortalecer alguns alimentos no Brasil com folato, vem diminuindo a quantidade de mielo-meningocele. E quando a gente vai analisar o grau de escolaridade da mãe, a questão socioeconômica da família diminui drasticamente. Então nós temos, querendo ou não, uma doença muito relacionada a problemas de ordem socioeconômica. Então você tem que instruir a família, tem que fazer com que a família tenha acesso a um sistema de saúde adequado, bem como auxiliar para que essa família faça o acompanhamento necessário. Não é uma política, digamos assim, só de saúde, mas também de outro aspecto da saúde, né? Também de ordem social. É uma ordem social, né? Alimentar. Alimentar principalmente, né? Nutricional principalmente, não é somente a alimentação, mas é extremamente importante que isso seja feito e esclarecido, né? E de informação que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que é esse o nosso objetivo, né? De levar conhecimento. Levar uma informação para aquelas mulheres que ainda não têm filho, mas que desejam engravidar, que eu acho que não custa nada chegar na sua ginecologista, no seu clínico geral, no seu próprio obstetra e dizer assim, pretendo engravidar, quero fazer uma reposição de folato, quero me planejar. Ou mesmo, se você é uma mulher que já tem um parceiro, ou que pretende futuramente engravidar, tomar os cuidados e planejar essa gravidez o máximo possível. A gente costuma dizer assim, ah, é a repetição da mesma coisa, mas o planejamento leva a um objetivo de sucesso, que é garantir que você coloque ao mundo uma criança saudável, ou pelo menos com menos riscos de desenvolver doença possível. Informação de qualidade que nós estamos levando para todos vocês que estão assistindo em dia com a saúde, né? Esse é o objetivo do programa. Hoje eu estou conversando aqui com o doutor Euler Sawai, neurocirurgião. Felizmente está acabando o programa. Vai ficar depois disponível no YouTube, para quem quer rever, quem quer mandar para uma amiga, que quer levar também essa informação para todo mundo. Doutor, o programa está chegando ao fim. Eu queria perguntar para o senhor se só tem mais alguma coisa para acrescentar, mais alguma informação que ficou de fora? Tentando resumir um pouco do que nós falamos, a mielo-mini-gocele, assim como qualquer outra doença neurológica, ela precisa de um acompanhamento de saúde especializado e adequado, e é muito importante que você busque informação, porque a informação nesse momento é o que vai facilitar a adequação melhor desse acompanhamento. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Indie com a Saúde. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em Dia com a Saúde. Até lá! E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema que vai deixar você em dia com mais um tema